Ok, vamos fazer um teste de vídeo aqui do DCS World, DCS World normal, vamos carregar ele aqui e ver como é que fica os gráficos para ver se não estoura, bora lá. Preset 6 4, 3, 1. Request taxi to runway. Caution, caution. 4, 3, 1. Request taxi to runway. 4, 3, 1. Request taxi to runway. 4, 3, 1. Request taxi to runway. É, né. Bora lá, senhoras. Tá gravando. E sério que essa aeronave aqui já está completa, tem uns caras que é foda mesmo, tem uns caras que é foda, está completa, está certinho, só no seu mundo quis que está completa. Está completinha. Está completinha. 431, request takeoff. 431, request takeoff. 431, request takeoff. Eu não sei o meu nome. 431, request takeoff. 531, request takeoff. 531, request takeoff. 531, request takeoff. Será que está estourado, não? Deixa eu ligar o óculos aqui. Não vai adiantar, não. Tem que ser a lanterna. Como é que está a iluminação? Está normal? Está estourado, não? Bora lá, vamos subir. Está estourado, não? Já foram quatro minutos de gravação. Bora lá. Subendo. Vamos lá. Vamos lá. Precisa subir. Seis minutos de gravação. Seis minutos de gravação. Seis minutos de gravação. Como é que está? Está estourado, não? A 48 milhas do Eiponte 2. Oito minutos de gravação. Nove minutos de gravação. Vamos acelerar aqui. Subindo, subindo, subindo. Subindo, subindo, subindo. Dez minutos de gravação. Eu não vou voltar para a base. Paralá. Menu. AG. 4 bombas. CC IP. E o nosso sensor solar nos solda. A ser moleza com o desvoto. O altímetro. Paralmétrico. Ligado. Vou conferir isso aqui. 4 CC IP. Ligado, ligado. no crirum de gravação. Ligado de gravação. 13 para eu descer. 12 minutos gravado. Acho que está tudo ok. Como é que está o gráfico aí fora? 13 minutos de gravação. Vamos descer com 5. Vamos descer. Descendo. Beleza, descendo. A nebo vai dar uma freada. Pula, pula. Pula, pula. Outro, outro. Outro, outro. Olha lá o estrago. 14 minutos de gravação. 15 minutos de gravação. Dá para ver ali? 15 minutos de gravação. Olha lá, está pegando fogo ainda. Espero que a gravação tenha ficado boa. Vamos dar 16 minutos para ficar redondo ali. 16 minutos de gravação.